Majestade poderá ser mais uma empresa exportadora de Sananduva. O governador do estado, Eduardo Leite, confirmou a presença do estado no asfaltamento da estrada de acesso ao frigorífico Majestade, localizado na linha Boa Vista, interior de Sananduva. A demanda foi apresentada em audiência e agendada pelo deputado Paparico Bach e que contou com a presença do prefeito Leomar José Foscarini, atual presidente da Munor, e do presidente da cooperativa Majestade Egidio Lorejan. O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, e subsecretário da Receita Estadual, Eduardo Jaeger, também estiveram presentes. O deputado Paparico Bach, líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, reiterou ao governador que o projeto de infraestrutura é indispensável para o fortalecimento da economia de Sananduva e de toda a região nordeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a não-pavimentação do trecho, de aproximadamente 4 quilômetros, dificulta a exportação dos produtos de origem animal, industrializados com alto padrões de tecnologia e reconhecidos nacionalmente pela qualidade e sabor. O frigorífico Majestade tem capacidade de até 2.500 suínos por dia. O projeto, que está em andamento, é para abater 1.600 suínos por dia. Toda a produção de suínos abatidos fomenta a cadeia produtiva formada por 250 propriedades constituídas por produtores de suínos associados à cooperativa, espalhadas em 16 municípios da região nordeste. A produção e comercialização da Majestade gera 584 empregos diretos e mais de 3.500 indiretos. A meta inicial da cooperativa é exportar para a lista do Brasil, após buscar novos mercados na Ásia e Europa. Após dialogar com as lideranças e ouvir argumentos do governador Eduardo Leite, propôs a execução do projeto por meio de uma parceria público-privada. A cooperativa Majestade será responsável pela elaboração do projeto de engenharia ambiental e de custos. A partir dos valores orçados, segundo o governador, será possível definir o percentual de investimento do Estado e a cota da participação da Prefeitura de Sananduva. Parte do investimento poderá ser abatido no imposto sobre a circulação de produtos e serviços, ICMS, conforme prevê as regras do programa de incentivo aos acertos asfálticos do Estado do Rio Grande do Sul. A proposta no Planalto, de permissão para a realização de obras viárias por empresas privadas no Estado do Rio Grande do Sul. O deputado Paparico Bach e o presidente da Majestade saíram confiantes da reunião e acredito que em breve Sananduva terá mais uma empresa em condições de exportar seus produtos.